Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. Acompanhe comigo os destaques desta semana. Sou Creuza Manzales de Toledo, do Armazém Grindel. Como que a gente faz para ter um emagrecimento seguro? Vou fazer um revuelto do Evo. É nada mais nada menos do que uns ovos mexidos. Alô moçada, fiquem ligados aí, porque daqui a pouco Israel Rodolfo, no Malu Visita. Nossos inéditos, todos os sábados, às 15h30, 3h30 da tarde, pelo canal 15 da NET. Os nossos horários alternativos estão lá na nossa fanpage, que está aqui na sua telinha, e nós aguardamos a sua visita. Música 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 Música